Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre o Snapdragon 680. Nesse vídeo eu vou falar das especificações técnicas do processador, eu vou falar qual Snapdragon é comparável, a quem que ele vai suceder, fazer meio que uma comparação entre os outros Snapdragon em relação a ele, eu vou falar se ele esquenta ou não, vou falar em relação ao desempenho prático e se ele vale a pena pelo preço. Então, começando com as especificações técnicas dele, a gente tem um processador com uma CPU de 8 núcleos, sendo 4 deles Cortex-A73 rodando a 2.4 GHz, mais 4 Cortex-A53 rodando a 1.8 GHz. Além disso, temos uma GPU aderindo 610, uma litografia de 6 nm, memória LPDDR4X rodando a 2.133 MHz, armazenamento UFS 2.2, velocidade de download 390 MB por segundo e velocidade de upload 150 MB por segundo. Mas afinal, quem é esse processador? Ele sucede quem na linha da Qualcomm? Por ser um 680, eu imaginaria que é o sucessor do 670, é o sucessor do 675, do 678 talvez, e não é. Quando a gente analisa a CPU dele, a GPU dele, todas as características desse processador, ele nada mais é do que uma versão turbinada do Snapdragon 665 barra 662. Então, até para dar uma comparada, vamos, por exemplo, pegar a CPU. A CPU é a mesma CPU do 665, mas com 20% a mais de clock, e por se tratar de arquiteturas iguais, dá sim para falar que é uma melhoria na CPU na casa dos 20 ou 18%, mais ou menos. Então, sim, tem uma medida razoável na CPU pelo fato desse clock a mais. Outra coisa importante dele é a GPU, que é a mesma, a dele é no 610, e até agora a gente não sabe se o clock dela aumentou ou não, então, a princípio, é a mesma GPU do 665. E temos um grande avanço na litografia, que agora é de 6 nanômetros, portanto, não deve esquentar, deve ser um processador muito econômico, eu acho isso algo muito positivo dele. Outros aspectos é que ele melhorou em relação à memória, né? Em vez da LPDDR4X rodando a 1866 do 665, o 680 já roda a 2133 MHz. Já é uma frequência um pouco mais alta. E o armazenamento também, ele melhorou do FS 2.1 para o FS 2.2. Então, esse 680, ele tem um armazenamento um pouco mais rápido. Outra diferença é a velocidade de download, no caso, o Snapdragon 680 tem uma velocidade de download de 390 MB por segundo, enquanto o 665 tem uma velocidade de download de 600 MB por segundo. Nesse caso, o 680, ele se iguala ao 662 em velocidade de download, ambos com 390 MB por segundo. Mas, essencialmente, ele ainda não é tão diferente de um 665, nada mais é do que um sucessor dele, que não diria que é algo tão animador. Agora, a questão do aquecimento, como eu falei, eu já vi testes, ele chegou a 40 graus, mas imagino que seja um processador bem eficiente pela litografia que ele utiliza, que é uma litografia de 6 nanômetros, impressionante, inclusive, numa faixa de preço dessa. E a questão de jogos, né? Ele é um processador que vai rodar não muito diferente do 665, sabe? Ele tem a GPU Adreno 610, é uma GPU um pouco fraca. Então, assim, rodar jogo, rodar a maioria dos jogos no médio, não vai rodar nada no talo. Eu cheguei a ver testes, por exemplo, dele rodando Call of Duty Mobile e dando, sim, umas travadas. Não é um processador ideal pra jogos. Eu acho que existem opções melhores na faixa de preço dele, ainda mais quando ele estiver bem caro, sabe? Então, eu acho que ele é um processador que tá muito mais pra se comparar com a linha LG 80. LG 80, LG 85, eu acho que eles têm um desempenho muito similar em relação ao Snapdragon 680. Talvez levemente pior na parte da CPU, mas, no geral, tem um desempenho muito parecido com esses processadores. E acho um pouco desanimador. Eu acho que ele vai vir um pouco caro, esse processador. Não gosto muito, acho que é um desempenho fraco pra jogos, rodar a maioria dos jogos do médio, sabe? Não vai conseguir rodar nada no talo. Então, não achei um processador muito animador por parte da Qualcomm. A menos que ele venha barato. Se ele vier barato, talvez tenhamos um processador interessante pra substituir o 665. Mas, por enquanto, eu não consigo achar ele um bom custo-benefício, não. E, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. Valeu e tchau! Tchau! Tchau!